TV Alesi, parabéns pelos seus 20 anos, obrigada por deixar eu fazer parte dessa história. Estou há dois anos aqui, trabalhando com meus amigos, com a equipe maravilhosa, que está sempre unida, contribuindo com informação para a população. Então, vai meus parabéns em muitos e muitos anos de vida e história longa. Obrigado.